Olá, seja muito bem-vindo. Imagine um pai saindo para trabalhar e, de repente, sendo informado de que só receberá o seu pagamento se tiver a marca da besta tatuado em seu corpo. Agora, pense em uma mãe que acabou de dar à luz e é informada de que só poderá comprar leite para o seu bebê se tiver a marca em seu corpo. Este é um vídeo que você não pode perder. Porque é nele que vou te revelar algo assustador. Você acha que mais pessoas vão aceitar a marca da besta do que rejeitá-la? Neste vídeo você vai descobrir por que isso acontece e como você poderá evitar de cair nessa armadilha. Você está preparado para saber a verdade? Pense por um momento. O que você faria se fosse obrigado a escolher entre jurar lealdade ao anticristo ou perder as coisas mais básicas da vida? Parece uma decisão fácil, não é? Nos fale aqui nos comentários qual seria a sua decisão. Agora, e se a sua escolha afetasse onde você mora, o que você come e até mesmo como você se locomove? Imagine não poder ter uma casa, fazer compras no mercado ou até mesmo usar o transporte público sem uma marca especial. Você se sentiria pressionado a aceitar essa marca, certo? Afinal, sem ela, você não pode comprar nem vender nada. É uma situação assustadora, mas não é apenas imaginação. Está na Bíblia. Apocalipse 13, versículos 16 a 17, nos alerta sobre isso e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou na sua testa e que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora, pare e pense. Você está preparado para enfrentar essa pressão? Não saia deste vídeo sem você entender as cinco coisas sobre a marca da besta e, com certeza, a última será de cair o queixo. A primeira é sobre lealdade. Quando o anticristo aparecer, ele vai impor um sistema, uma regra, onde você precisa aceitar uma marca para fazer parte da sociedade. Algumas pessoas pensam assim. Para realmente entender o que essa marca é e o que ela representa, é preciso dar uma olhada na história. Dizem que, antigamente, em Roma, todos tinham que prometer lealdade ao Estado, o que incluía seguir suas leis políticas e religiosas. Prometer lealdade significava concordar em seguir as leis romanas, inclusive as relacionadas à religião. Era como prometer fidelidade à Roma. Então, seguindo essa ideia, a marca da besta seria basicamente uma promessa de lealdade ao anticristo. As pessoas vão acabar aceitando a marca da besta porque, nesse tempo, ela provavelmente vai se tornar obrigatória por lei. Mesmo que te digam que você precisa dessa marca para comprar ou vender, Na verdade, é uma forma de você jurar lealdade ao anticristo. E olha só o que está escrito no Apocalipse 14, versículos 9 a 10, que diz E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se verteu puro no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Isso mostra como é sério o negócio. Aqueles que aceitam a marca estão se entregando ao anticristo e, assim, estão virando as costas para Deus. Isso os coloca sob a ira divina. Em segundo lugar, a marca. Não se sabe ao certo como será essa marca da besta, mas muitos pensam que poderia ser um chip digital pequeno ou algo chamado RFID, uma espécie de etiqueta com identificação por radiofrequência. Ambas as opções podem ser facilmente colocadas sob a pele. Vejamos novamente o que esta escrito em Apocalipse 13, versículos 16 a 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso mostra como é sério esse negócio da marca. Essa passagem sugere que o anticristo vai criar algum tipo de sistema econômico global. Olhando para o avanço da tecnologia, como moedas digitais, inteligência artificial e a expansão dos mercados mundiais, é possível que ele estabeleça uma única moeda ou sistema monetário global. Afinal, ele não poderia controlar a compra e venda em todo o mundo sem um método universal. Em terceiro lugar, a perseguição. Os cristãos são avisados de que tempos difíceis virão quando o anticristo estiver no poder. Ele vai dar duas opções, adorá-lo ou enfrentar a morte. Apocalipse 13, 15 diz, Isso mostra como a situação será séria para aqueles que não seguiram o anticristo. A besta vai fazer com que todos que não a adorem sejam mortos. Se você se recusar a adorá-la de acordo com a Bíblia, vai ter que ir à sua vida. Isso significa que o cristianismo será proibido e qualquer pessoa que se recusar a se curvar ao anticristo e enfrentará a perseguição. Apocalipse 2, 10 diz, Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis tribulação de dez dias. Essas palavras nos lembram da importância de permanecer fiel mesmo diante de dificuldades. A pressão para se render ao anticristo será forte. Famílias serão divididas quando alguns escolherem aceitar a marca e se afastar de Deus. Pense nisso. Se você aceitar a marca, estará perdendo sua alma e basicamente virando as costas para Deus. Mas se você não aceitar, será perseguido e não poderá comprar ou vender. Imagine a situação difícil em que muitos cristãos estarão. Para alguns, isso significará não poder colocar comida na mesa para suas famílias, o que pode levar à fome e à fraqueza. Para outros, será impossível trabalhar e ganhar dinheiro, o que poderá resultar em perder suas casas e enfrentar a falta de moradia, forçando-os a se esconder. São apenas cenários imaginários, mas é importante entender o quão desafiadoras as coisas serão para os fiéis seguidores de Cristo durante o reinado do anticristo. Em quarto lugar, o grande mal. Nos dias do anticristo, o mundo enfrentará uma terrível maldade, como nunca antes. Aqui estão algumas das coisas que você vai testemunhar durante o reinado dele. Mateus 24, versículos 15 e 16 diz, Quando, pois, vir, diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Uma coisa horrível é algo que causa muito nojo ou ódio. É um grande pecado. geralmente punido com a morte. E desolação é quando um lugar fica completamente vazio ou destruído. Quando Jesus disse isso, ele estava nos alertando que algo ou alguém detestável estaria no templo um dia. Quando coisas ruins assim acontecerem, as pessoas na Judéia precisam se proteger logo. vai ter muita gente por aí adorando coisas erradas. Tem gente que vai idolatrar o anticristo achando que ele é o máximo. Mesmo ele levando uma ferida séria que a Bíblia diz ser mortal. Mas depois, ele vai se recuperar de um jeito incrível. E não para por aí. O anticristo vai falar mal de Deus na cara dura. Vai desrespeitar Jesus Cristo e tentar sujar o nome de Deus. Quando olhamos para o que está escrito em 2 Timóteo 3, vemos um aviso claro sobre como as pessoas vão se comportar. Diz que elas vão se tornar más e se afastar de Deus, mantendo apenas uma aparência de religiosidade, mas sem o verdadeiro poder de Deus em suas vidas. Isso é algo importante de se entender. O texto menciona que as pessoas estarão mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros, mostrando um comportamento egoísta e narcisista. Essas palavras nos alertam sobre os tempos difíceis que virão, especialmente quando o anticristo aparecer. Isso significa que o mal estará em alta e devemos estar preparados. Mas nem tudo é sombrio. O texto também nos lembra que quando o anticristo surgir, isso significa que a segunda vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. É como um sinal de que o fim está chegando e a esperança está próxima. E por fim, é importante notar que a quinta e última coisa que devemos lembrar é que quando o anticristo for revelado, isso indica que o fim está próximo e a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo está à porta. É um aviso para estados atentos e preparados espiritualmente para o que está por vir. Os últimos anos da história humana serão um tempo difícil chamado de período da tribulação. Esse tempo será dividido em dois. Primeiro, teremos três anos e meio de tribulação, seguidos por mais três anos e meio de uma tribulação ainda pior, chamada de grande tribulação. Durante esses sete anos, o anticristo terá controle, mas tudo chegará ao fim na batalha do Armagedon. A Bíblia nos conta sobre um momento incrível chamado Armagedon, onde espíritos demoníacos vão reunir todos os líderes e seus exércitos. João, em Apocalipse 19, descreve uma cena surpreendente. O céu se abre e aparece um cavalo branco com um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro. Ele é justo em seus julgamentos e luta com justiça. Seus olhos são intensos como chamas de fogo e ele usa muitas coroas. Há um nome escrito nele que só ele conhece. Ele está vestido com um manto manchado de sangue e seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos celestiais trajando vestes brancas resplandecentes os seguem montados em cavalos brancos. Da boca dele sairá uma espada afiada pronta para enfrentar as nações. Ele as governará com firmeza usando um cetro feito de ferro. Deus Todo-Poderoso liberará sua ira como suco jorrando de um lagar. Em sua roupa e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este será o retorno glorioso de Jesus Cristo. Quando ele voltar trará julgamento sobre toda a maldade no mundo. O cavalo branco que Jesus monta é um símbolo de seu poder puro e santo para vencer o mal. Ele não estará sozinho. Terá os exércitos celestiais ao seu lado liderados pelo arcanjo Miguel e os santos. Jesus veio à terra como o Cordeiro de Deus sacrificando-se na cruz para nos salvar. Mas quando ele voltar será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus retornar ele esmagará o anticristo e todos os que o seguem. Será um dia de triunfo sobre o mal e a justiça prevalecerá. Ele derrotará todos os espíritos malignos e qualquer coisa que se oponha a Ele. A Bíblia nos conta em Apocalipse 19 versículos 19 a 21 sobre esse momento. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes. Antes de seguirmos adiante quero começar lembrando você de dois versículos importantes da Bíblia que sustentam o que vou dizer hoje. O primeiro fica em Mateus 7 versículos 13 a 14 que nos diz Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ele porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que o encontrem. É interessante notar que a Bíblia nos alerta que muitas pessoas escolhem o caminho largo o que significa que a maioria segue por ele. O segundo versículo que quero compartilhar com você está em Mateus 7 versículos 21 a 23 onde Jesus diz Nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade a iniquidade amém 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 Amém.